Se tu soubesses o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como o fim do Pra não chorar, cantando vou O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece Se tu soubesses o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Um amor se vai Logo o outro vem Tem um novo amor A raiz de um também Um amor se vai Logo o outro vem Tem um novo amor A raiz de um também Não adianta lamentar a tua vida Não adianta vir chorar teu desabor Tu bem que sabes que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver meu novo amor Não quero nada de lembrar Que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim Por Deus eu peço que me esqueça Que me esqueça Agora deixa eu viver meu novo amor Um amor se vai Tem um novo amor Arranja o outro vem Arranja o outro vem Não adianta Não adianta lamentar a tua vida Não adianta vir chorar teu desabor Tu bem que sabes que a culpa foi só tua Agora deixa eu morrer Agora deixa eu viver meu novo amor Não adianta vir meu novo amor Não adianta vir meu novo amor Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo Cheguei cedo Cheguei cedo Quase que eu encontro Meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você tá sofrendo Por que me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo Quase que eu encontro Meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você tá sofrendo Por que me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você tá sofrendo Eu necessito amor De ter você comigo É uma necessidade Eu digo Eu necessito amor E devo lhe dizer Não quero saber A vida sem você É um instante Preciso lhe falar Só peço um instante Eu necessito amor Um minuto é o bastante Eu necessito amor 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 dos Eu necessito amor Está nos separando Ficando nossas vidas Cada vez mais distante Preciso lhe falar Só peço um instante Eu necessito amor Um minuto é o bastante Realmente a minha saudade É em fim da seu moço, é sim Tô sofrendo a realidade Desta vida em que tudo tem fim Eu amei, fui amado, afinal Fiquei só nesta vida cruel Porque o Criador quis assim E levou meu amor lá pro céu Que saudade, que saudade, que saudade Do meu canto é um pranto de dor Que saudade, que saudade, que saudade Do meu grande amor Realmente a minha saudade É em fim da seu moço, é sim Tô sofrendo a realidade Desta vida em que tudo tem fim Eu amei, fui amado, afinal Fiquei só nesta vida cruel Porque o Criador quis assim E levou meu amor lá pro céu Que saudade, que saudade Do meu canto é um pranto de dor Que saudade, que saudade Do meu grande amor Que saudade Love Que saudade, que saudade Do meu evangelho Lazade do meu amor lá pro céu Música Sinto que o fim vai chegar Deixa eu gostar mais um pouco Pode depois me deixar Eu vou ficar na saudade Curtindo a poça maior Mas você tem que voltar O meu amor é melhor Cada minuto que passa Sinto que o fim vai chegar Deixa eu gostar mais um pouco Pode depois me deixar Eu vou ficar na saudade Curtindo a poça maior Mas você tem que voltar O meu amor é melhor 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 Adeus querida amorzinho do meu peito Não tenho jeito de dizer que já sofri A tua sombra me tortura dia e noite É algo estranho que na vida eu nunca vi Quando eu ouço a canção dos namorados Fico calado esperando alguém dizer Pra que chorar neste lamento angustioso Meu coração ainda espera por você Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Só meu amor Adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Só meu amor Adeus Passando o meu coração esquece Eu vou dizer adeus Não quero nunca mais pensar que te amei Busque em outro que em mim não encontraste Não te arrependa porque não te aceitarei A vaidade é que derrota o teu futuro É a maldade que destrói o teu amor É a maldade que destrói o teu amor Eu vou dizer adeus Eu vou dizer adeus Só meu amor Adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Quando deito é que penso na vida Surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado Eu sinto que errei Mas que não fui culpado O relógio marcando as horas Eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora Ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não me interessa Já não me interessa Eu prefiro desistir Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não me interessa Eu prefiro desistir Quando deito é que penso na vida Surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado Eu sinto que errei Mas que não fui culpado O relógio marcando as horas Eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora Ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não me interessa Eu prefiro desistir Eu prefiro desistir Quando brigas comigo Eu não me aborreço E saio por aí Procuro um amigo Pra mudar de assunto E me distrair Embora eu fique Um pouco zangado Procuro esquecer Pois melhor que ninguém Eu sei que no fundo Você me quer bem Entendo o motivo Porém eu condeno O seu modo de agir Ciúme e paixão Demaciado Vem nos destruir Mas como existe Um belo ditado Se um não quiser Dois não vão se atracar E assim vou seguindo Cantando e sorrindo Sem nada ligar Pra que brigar Pra que brigar Meu bem Se o meu amor É todo seu Deixa o ciúme Vem Sonhar nos braços Meus Pra que brigar Meu bem Se o meu amor É todo seu Deixa o ciúme Vem Sonhar nos braços Meus Entendo o motivo, porém eu condeno o seu modo de agir Ciúme e paixão, demasiado, vem nos destruir Mas como existe um velho ditado Se um não quiser, dois não vão se atracar E assim vou seguindo, cantando, sorrindo, sem nada ligar Pra que brigar, meu bem, se o meu amor é todo seu? Deixe o ciúme bem, sonhar nos braços meus Pra que brigar, meu bem, se o meu amor é todo seu? Meu bem, não adianta chorar Pedir também não vai resolver Eu não vou lhe aceitar só porque Terminei de vez com você Um dia tem juntinho de mim A mim você jurou ser fiel Mas a jura se quebrou e enfim Minha vida foi cruel Você me deixou tão sozinho a chorar Triste foi o meu viver Eu que carinho e amor Vou lhe dar Vivo no mundo a sofrer Hoje você quer voltar Mas porém, jamais eu quero lhe ver Você me deixou tão sozinho a chorar Você me deixou tão sozinho a chorar Triste foi o meu viver Eu que carinho e amor Vou lhe dar Vivo no mundo a sofrer Hoje você quer voltar Mas porém, jamais eu quero lhe ver 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 Você é tudo o que eu queria Meu amor, minha alegria A razão do meu viver Marisa, eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Marisa, eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Fico triste Vem ver lá em outros braços Pra mim é um fracasso Vem Marisa me consolar Esqueça E não perco a esperança E não perco a esperança Marisa, eu lhe vejo todo dia Esqueça 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 O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Esqueça Esqueça O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Loucamente por você Marisa, eu lhe vejo todo dia Tanta coisa entre nós Acontece Tanta coisa que me entristece Por momentos pensei Que o amor entre nós Não pudesse existir Você vive uma vida distante Onde o luxo e a riqueza É constante Eu mendigo o momento Em que eu possa te olhar Simplesmente sorrir Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possa pensar O que eu quero é apenas Uma chance na vida Para o amor te entregar Todos dizem que eu perca esperança Pois você nem me traz na lembrança Mas eu sei que você vai um dia me olhar E me dar o seu amor Nada tem mais que o amor que é seu Sou um pobre que a riqueza esqueceu Só uma vida inteira eu coloco em seus braços Refleta de amor Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possam pensar O que eu quero é apenas Uma chance na vida Para o amor te entregar Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possam pensar O que eu quero é apenas Uma chance na vida Para o amor te entregar Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possam pensar Não me importa o que falem de mim Não me importa o que não Não me importa o que falem de mim